Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar um pouco do meu absoluto. No último vídeo eu tinha falado que eu tinha trocado o fusível e que estaria até resolvido, imaginando que poderia ser o fusível de melhor qualidade. Mas depois voltou a queimar novamente, aí eu tive que começar a investigar o que poderia ser feito. E eu achei um item aqui, que imagino eu, que foi ele que estava dando problema. Vou mostrar para vocês aí o que eu fiz, a substituição que eu fiz, que resolveu. Não tem mais queimado fusível e agora tá show de bola. Vamos lá? Então pessoal, o problema que eu vi, a peça, eu não sei como é que chama essa fita aqui, a que estava aqui estava bem já desgastada, né? Imagino eu que era original ainda e como eu já ia colocar essa chave aqui, a chave bateria, né? Porque o carro, eu saio com ele mais final de semana, aí eu já peguei e comprei essa aqui e deu esse acabamento aqui. A que estava aqui, ela é presa, né? Na original aqui e estava bem ruim. Inclusive a hora que eu puxei assim com uma certa força, acabou quebrando. Então imagino eu que, quando a gente estava partida, né? Puxava uma certa amperagem e aí a gente estava queimando o fusível, no caso. Pelo menos eu troquei essa peça aqui e parou de queimar. Resolveu o problema. Então acho que é isso aí. Belezinha? Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.